Bom dia vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, comunidade de um modo geral, internautas e telespectadores. Como eu faço neste momento dos temas livres, eu gostaria de passar algumas informações que podem ser úteis a vocês que nos acompanham. Bom, nós temos aí a alteração no trânsito na rua Olímpio Catão, no sentido invertido entre as ruas Barão de Jacareí e a rua Bernardino de Campos. As inscrições para o Enem vão até o dia 27 de maio, 27 deste mês, e as inscrições podem ser feitas pelo site do MEC, que é o www.mec.gov.br. E temos as inscrições também da 5ª Conferência da Cidade, que vai ocorrer no dia 28 de maio, às 19h, no auditório da Secretaria de Educação, na rua Lamartine de Lamare, número 69, Centro. Mais para frente da minha apresentação, eu voltarei a falar sobre esse tema com mais detalhes. Quero agradecer ao senhor prefeito, agradecer ao secretário de esportes que nos atendeu com um pedido muito importante ligado à Casa Viva Vida. Eu que desenvolvi um trabalho direcionado ao esporte com aquele pessoal, que eu tenho um carinho tremendo, e aí enaltecendo a qualidade de vida das pessoas, eles me procuraram, pediram para que eu fizesse uma solicitação do retorno de um profissional da Secretaria de Esportes para desenvolver atividades na Casa Viva Vida, que está ligada à Secretaria de Essência Social, e esse pedido foi atendido. Essa é uma foto da reunião que eu tive aqui no gabinete. Quero mandar um abraço a todos os meus amigos e amigas da Casa Viva Vida. Agradecer também à diretoria de trânsito, ao secretário de infraestrutura, sobre um outro pedido atendido. Dar os parabéns aqui para o Sazak, que também fez uma solicitação, assim como eu fiz, daquele semáforo muito confuso no cruzamento da Praça Raul Chaves. Eu acho que isso demonstra a harmonia e o objetivo de todos nós aqui, em prol de um bem comum. Então é muito legal que trabalhemos em conjunto para que os problemas sejam solucionados, porque esta é a nossa finalidade, solucionar os problemas, auxiliar para a solução dos problemas. Então parabéns a todos que atuaram. Essa é a foto do local, estava correndo muito risco. Agradeço também ao comércio ali do entorno, o pessoal do Poço de Combustível, na frente do Banco do Brasil, que citou, o pessoal citou vários casos que ocorreram e os conflitos que existiam. Quero fazer o convite aos nossos munícipes que participem da 5ª Conferência Municipal da Cidade. Vai ocorrer no dia 28, às 19 horas, no Auditório da Educação. Este é o convite. E esse debate, essa discussão é muito rica, porque é neste momento que nós vamos construir todo o desenvolvimento urbano da nossa cidade. Deste encontro, nós teremos, de lá sairá 24 delegados titulares e 24 delegados suplentes. Esta é uma etapa para a Conferência Estadual e, consequentemente, a Conferência Nacional. São vários temas e, o texto base, eu gostaria que você que está interessado em participar, prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. O texto base está disponível no site da Prefeitura, que é o www.jacarei.sp.gov.br, no qual também você poderá fazer a sua inscrição. Por que eu estou pedindo a sua atenção? Porque o texto base, ele não foi tirado da cabeça dos técnicos da Prefeitura de Jacarei. Ele segue uma normativa do Ministério da Cidade, com as experiências anteriores. Então, a leitura do texto base, com antecedência, vai facilitar e muito. Porque imaginemos que, no dia 28, tenhamos mais de 100, 200 pessoas participando, que eu espero que tenha. Na prática, geralmente, as pessoas não participam. Mas, participando, fica difícil de 200 pessoas discutir. Cada um quer colocar o seu ponto de vista sobre mobilidade, sobre acessibilidade, sobre desenvolvimento, sustentabilidade. Então, são vários temas e cada um tem um ponto de vista. Então, se você ler o texto base com antecedência, vai poder levar, já para essa discussão da 5ª Conferência Municipal, algo mais elaborado. Porque, no terceiro momento da conferência, no primeiro momento, nós teremos o debate do texto base nacional, que é esse que está no site. No segundo momento, sobre os investimentos no município. E, já na última parte, vai sair um documento, uma espécie de uma resolução municipal, para ser encaminhado para o Ministério da Cidade. Todos os apontamentos feitos no município serão encaminhados. E essa conferência, ela tem uma importância muito grande. porque os critérios estão sendo mudados pelo governo federal. E se a prefeitura não realiza, se o município não realiza essa conferência, ele corre sério risco de não receber mais subvenção na esfera federal. Então, eu acho que é salutar que todos que gostamos do tema e estamos preocupados com a cidade, participemos desse importante encontro que vai acontecer no dia 28. Quero fazer um convite aos vereadores. Quero ressaltar esse convite, já encaminhei para o e-mail de todos, da primeira Assembleia Geral, que vai acontecer amanhã, dia 23, às 10 horas da manhã, na Câmara de Taubaté, que é a primeira Assembleia da Frente Parlamentar dos Vereadores da RM Vale e Litoral Norte. Neste encontro, estaremos reunidos aí com representantes de 39 cidades, que compõem a nossa região metropolitana, mais de 500 vereadores. E o objetivo da criação dessa frente é fortalecer as políticas e a gente poder trabalhar de forma conjunta. Como eu citei o exemplo aqui, o Sazak comentou a respeito da ponte, eu acabei de citar um singelo exemplo do semáforo, eu acho que a política hoje é mais abrangente do que muitas pessoas pensam. A gente tem que pensar grande, nós temos que pensar nos problemas regionais, nos problemas de conurbação, saúde. Agora nós temos os hospitais regionais, então temos que discutir com todos os parlamentos. Então nós estamos criando essa frente amanhã e teremos a eleição também amanhã. Eleição essa, qual eu sou candidato em uma das chapas como presidente. E a minha chapa, que é composta por 10 membros, ela é uma chapa muito eclética, até para demonstrar que nós não estamos, nesse momento, fazendo discussões políticas, mas discussões institucionais. Nós precisamos de todos os representantes, independente da cor partidária. Na minha chapa tem representante do DEM, do PSDB, do PSC, do PDT, do PMDB, do PT. E eu acho que todos de mãos dadas, nós teremos aí um resultado muito maior do que eu esperava. Então eu conto com a presença dos nobres vereadores e vereadoras nesse encontro amanhã, peço o voto para vocês, né? E quero agradecer as pessoas que estão torcendo pela minha candidatura. Conversei com muita gente, todo mundo tem acompanhado nas redes sociais. Então eu quero agradecer a você aí por esse momento de confiança e de torcida. Muito obrigado. E a frase do dia de hoje, que é do escritor francês Henri Barboussi, que ele diz que é tentando o impossível que conseguimos chegar na realização do que é possível. Então muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fique com Deus e tenha uma ótima sessão.